Olá, e aí? Tudo bem com você? Bom, hoje nós vamos falar sobre prescrição intercorrente. Esses termos aí parecem bem complicados, né? Mas você vai entender direito que não é bem assim. Para começar e falar de forma bem resumida, a prescrição é a perda da possibilidade de acionar o judiciário para pleitear um direito em razão da inércia do titular em prazo estabelecido em lei. Já a prescrição intercorrente é uma modalidade de prescrição que ocorre no curso do processo em regra na fase executória. Eu sou Fátima Uchoa e quero você comigo e com os meus convidados a partir de agora. Bom, e de olho aqui no nosso telão, porque eu já estou aqui com os meus dois convidados de hoje. Eu converso com o advogado Alessandro Meliso Rodrigues, que leciona Direito Civil e Processo Civil na Escola da Magistratura de Mato Grosso do Sul, além de ter atuado como juiz de direito por 21 anos. Muitíssimo obrigada desde já por participar aqui do Entender Direito, aceitando o nosso convite, professor Alessandro. Nossa, é uma honra para mim, eu que agradeço a formulação desse convite, uma grande alegria dividir a tela com o professor Alexandre e tratar de um tema tão especial como é a prescrição intercorrente. Um tema polêmico, prático, que causa ainda muitas inquietações, muitas dúvidas, mas que com o debate, as suas dificuldades e as suas incertezas, elas acabam sendo sempre aclareadas a todos nós, que somos operadores do direito. Então, fica o meu agradecimento aqui e a grande alegria de poder participar deste tão importante programa. Tenho certeza disso, professor Alessandro, que todas as dúvidas, ou pelo menos a maioria delas, como a gente compõe o nosso roteiro aqui de uma hora, elas serão dirimidas aqui nessa nossa aula, como eu sempre gosto de falar. Como o professor Alessandro já antecipou, estamos aqui com o professor de processo civil da Fundação Getúlio Vargas e da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, professor Alexandre Flecha, que também é advogado. Professor Alexandre, uma grande honra entrevistá-lo aqui no Entender Direito. Muito obrigada desde já por participar aqui com a gente. Fátima, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais pelo convite. É muito bom estar no STJ e debatendo com um querido amigo. Alessandro, é um prazer estar com você. É um prazer. E eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, que é do professor Luiz Rodrigues Bambir, que é um amigo querido. Já entrevistamos aqui. Ele diz o seguinte... Já esteve aqui? Sim, já esteve aqui com a gente. Eles sabem que ele é uma personalidade única. E ele, quando eu faço eventos com ele, ele diz uma frase assim, Flecha, a gente faz eventos, mas nós temos uma irresponsabilidade jurídica, porque a gente não combina o que a gente vai falar, a gente sabe qual é o tema central. E Alessandro, eu estendo a você a frase do professor Bambir, nós vamos partir agora para a nossa irresponsabilidade jurídica, porque nós não combinamos o que vamos falar e eu acho que assim fica muito mais rico o debate, porque são opiniões que nós não combinamos previamente. E aí a gente vai, certamente, descobrindo coisas novas, já que o tema era tão novo e ainda um pouco carente de regulamentação. Sem dúvida nenhuma. E quem sai ganhando com isso, claro, a gente aqui da equipe, quem nos acompanha nesse grande debate, aula e sem combinarmos nada, com certeza. Começando então com você, professor Alexandre, qual a importância e os objetivos dessa prescrição intercorrente em termos de segurança jurídica e em relação à duração razoável do processo como é esperado desse âmbito processual? A prescrição intercorrente, ela tem sido muito propalada desde a lei 1495 e eu até ouvi alguns comentários como se fosse um instituto absolutamente novo, mas não, desde a década de 80, desde 1980, a gente tem a previsão na lei de execuções fiscais que já falava da prescrição intercorrente, sim, para o âmbito da execução fiscal, mas já havia jurisprudência na época querendo aplicar para outras execuções. A regulamentação, a gente vai descobrir, né, Alexandre, ao longo dessa uma hora juntos aqui, a gente vai descobrir que a lei ainda deixou alguns pontos sem uma regulamentação expressa. Tudo bem, a gente pode discutir se isso foi bom, porque deixa para a jurisprudência resolver, já que a jurisprudência é mais volátil do que a alteração legislativa, mas fato é que regular, na minha opinião, regular a prescrição intercorrente tem alguns objetivos. Dois deles são esses que você mencionou agora, Fasco. O primeiro é ter uma duração razoável do processo, que é o que se espera de qualquer processo, uma regra constitucional, uma regra que está na parte geral do Código de Processo Civil, que o processo dure exatamente aquilo que tem que durar. E já deixando aqui, como eu falei agora há pouco da nossa não combinação de nada, eu deixo o final da minha resposta com uma provocação ao Alessandro. O fato dessa regulamentação vir agora com esse objetivo da duração razoável do processo, para que ele não dure mais do que tenha que durar, também vale para execuções em que não são encontrados bens. Porque veja, Alessandro, a ideia que se tem de prescrição é de inércia. Você perde um direito por inércia. A própria ideia de prescrição intercorrente antes dessa lei era exatamente essa. Você não fez nada, prescreve. Agora, a prescrição tem um outro viés. A prescrição intercorrente na execução é não encontrei bens. Exato. É isso aí. Como fica a balança desse não encontrar bens com a duração razoável do processo? O execuente, ele está trabalhando, ele está lá lutando no processo, mas aí não encontrou bens e aí tem o seu direito fulminado. O que você acha? É, aí eu acho que entra um pouquinho a questão do princípio da utilidade da execução. Por que uma execução tramitar por um tempo, se não há uma perspectiva, uma probabilidade de se encontrar um patrimônio para garantir a dessa dívida e com esse patrimônio se constituir efetividade em relação ao título executivo ou objeto daquela execução? Essa ideia de uma execução tramitar sem que haja atos processuais efetivos que levem à satisfação do crédito, pode ser que impulsione o legislador a partir por uma prescrição intercorrente regulamentada após lei 14.195, no sentido de que aquela ideia tradicional de prescrição, perda da pretensão pelo decurso do prazo, pela inércia do titular do direito, essa ideia que é tão presente na nossa formação e na nossa prática jurídica, ela se perca um pouco, porque agora é como você disse, pós lei 14.195, é possível extinguir uma ação de execução por prescrição intercorrente, ainda que o execuente não se mantenha inerte no processo, ainda que ele toda hora lá esteja provocando o Estado juiz a encontrar um patrimônio de posse ou propriedade do executado passível de penhora. Mesmo assim, será possível extinguir esse processo de execução por prescrição intercorrente. A ideia, me parece que ela é mais voltada para esse lado da efetividade. E também se justifica, Alexandre, pela questão, e aí me parece bem acentuada, do CNJ, desculpe, no sentido de diminuir os processos que tramitam nos tribunais brasileiros, esses processos que são inefetivos. Me parece que há aí uma onda do CNJ nesse sentido, ao regulamentar as questões agora, por exemplo, da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, onde essas execuções fiscais têm um valor de cobrança inferior a R$ 10 mil. Me parece que há uma tendência de se analisar exatamente isso. Tomadas de comportamento, de atitudes que visam diminuir um pouco o acervo dos processos que tramitam em todos os tribunais. E a prescrição intercorrente, sem dúvida, é um grande instituto para isso. Para a gente ter uma ideia, segundo dados do CNJ, da Justiça em Número, final do ano de 2022, tramitam em todos os tribunais brasileiros 81 milhões de ações. Dessas 81 milhões de ações, 52% são ações de execução, ou por título judicial, ou por título extrajudicial. E a taxa de congestionamento aqui na execução é muito grande, é 83%. E se formos levar isso para a execução fiscal, desse número de ações de execução, 42 milhões, 52% de todo o acervo nacional, desse número de ações de execução, 64% são execuções fiscais. E aí a taxa de congestionamento aumenta ainda mais, 88%. O que significa isso? De cada 100 processos de execução fiscal que tramitam durante um ano, 12 são arquivados. Então, isso faz com que o volume de processos em tramitação é gigantesco e o CNJ tem uma preocupação de diminuir essas taxas de congestionamento. Eu acho que está tudo interligado para que essa prescrição intercorrente alcance esses resultados. O professor Alessandro tocou num ponto bastante foco de todo o judiciário, no âmbito do judiciário, que são esses congestionamentos, esses entraves. Então, eu gostaria de ouvir até de ambos, inclusive, começando por você, professor Alessandro, por que há esses gargalos, por que há esses congestionamentos, principalmente na fase da execução? E como é que fica essa prescrição intercorrente com esses entraves, esses congestionamentos, como é que fica a prescrição intercorrente diante desse cenário? Veja, a partir... Maravilha, excelente questão, Fátima. Olha, a partir do momento em que existe uma ação de execução em andamento, a maioria absoluta das ações de execução são por pontia certa. O que isso significa? Significa que essa ação, ela só será próspera, ela só será efetiva se houver patrimônio para garantia da dívida. É um princípio fundamental da execução, o princípio da patrimonialidade, artigo 789 do CPC. São os bens do devedor, presentes ou futuros, que garantem a efetividade, que garantem o pagamento da dívida. Era muito comum, até a lei 14.195, que ações de execução por título judicial ou extrajudicial tramitassem por muitos anos, por 15, por 20 anos. E nesse lapso, o exequente a todo momento estava provocando o Estado juiz para buscar o patrimônio do executado, mas não encontra esse patrimônio. Não encontra por quê? Ou porque ele não tem, de fato, efetivamente patrimônio para garantia da dívida, ou por uma questão ou outra, esse patrimônio não apareceu. Estar em nome de terceiros também seria um dos motivos, né? Sim, sem dúvida. E aí, o que acontece? Essas execuções tramitavam indefinidamente. Quantas vezes eu acabei atuando, presidindo processos de execução que estavam ali há 15, 16, 17, 20 anos, sem que se encontrasse patrimônio suficiente, mas não havia inércia do exequente. Logo, essa execução não tinha como ser extinta. Agora, com a prescrição intercorrente pós-lei 14.195, eu posso dizer que a prescrição intercorrente adquire um novo verniz. Vamos dizer assim, agora é possível extinguir uma ação de execução, ainda que não haja inércia do exequente, havendo a crise no processo. E qual é a crise, a principal crise no processo que vai deflagrar a prescrição intercorrente? É não encontrar o patrimônio do devedor. A partir do momento em que há uma primeira tentativa infrutífera de localizar bens passíveis de penhora e essa tentativa de localização, como eu disse, é frustrada, o exequente é intimado a respeito disso. E aí, a partir dessa primeira tentativa infrutífera e da intimação do exequente, o alerta da prescrição intercorrente se acende. Por quê? Porque a partir daí é possível se deflagrar a contagem desse prazo prescricional, que é precedido de uma suspensão do processo por até um ano, e aí tem uma questão bem polêmica se essa suspensão é automática, se ela não é, se tem que ter a provocação do exequente, se tem que ter um despacho do juiz nesse sentido ou não, que a gente pode analisar mais pra frente. Mas, a partir daí, é possível se cogitar de prescrição intercorrente. E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que estamos exatamente numa situação processual em que a contagem do prazo da prescrição intercorrente iniciou-se. E aí, a partir do momento em que esse prazo inicia, só haverá a interrupção da prescrição intercorrente com a efetiva penhora, com o alto ou termo de penhora. De modo que, se decorrer o prazo e não teve o alto de penhora ou termo de penhora, a prescrição estará atingindo o seu termo final realizado e o juiz vai poder extinguir esse processo fundamentado no 924, inciso 5, que trata lá como uma das causas de extinção da execução a prescrição intercorrente. Então, é claro, o sistema se tornou muito mais, vamos dizer assim, possível extinguir uma execução por prescrição intercorrente em comparação ao regime anterior. E a ideia está centrada nisso. Bom, o professor Alessandro aí falou, pelo que eu entendi, por favor, me corrija, porque eu quero entender direito, assim como todo mundo que está nos acompanhando. Se não for encontrado os bens no nome do devedor, suspende-se, então, a execução durante um ano. E esse é o mesmo prazo no qual a prescrição da ação também fica suspensa, correto, professor Alexandre? Correto. A gente consegue falar, em termos mais comuns, sem juridiquês, a gente consegue falar no âmbito processual em três prescrições. Na seara acadêmica, é possível discutir que isso não é uma prescrição durante um semestre inteiro. Mas, usando uma terminologia que a lei usa e que nos é mais comum, a prescrição, no âmbito processual, ela é encontrada em três momentos diferentes. O primeiro momento é entre a lesão ao direito e a efetiva propositura da ação. O segundo momento é entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento e a deflagração da execução. Portanto, é impossível se falar em prescrição intercorrente em processo de conhecimento. Exato. E o terceiro momento é a prescrição intercorrente que ocorre em processos ou em fases de execução. E aí tem uma súmula do Supremo, salvo engano a súmula 150, que diz que o prazo da prescrição nos dois momentos seguintes, o segundo e o terceiro que eu citei agora, acompanharia o prazo da prescrição do primeiro momento. E a míngua de previsão legal, não é, Alessandro? A gente vai adotar, então, que esse seria o prazo para essas três prescrições. Do primeiro, aquele lá do 206 do Código Civil, e os demais, por força dessa súmula 150 do Supremo, seria, nas duas prescrições subsequentes, o prazo da primeira prescrição, que eu acabei de citar. Mas eu queria voltar um pouco no comentário, Alessandro, que você fez. Existem duas ciências muito bem definidas e muito bem distintas. Uma ciência que fala dos porquês, se chama filosofia, e a ciência que resolve problemas. Essa é a ciência jurídica. E elas até se encontram em algum momento, e a tal da filosofia do direito, mas elas são ciências separadas. Então, ficar decidindo, Alessandro, pode me interromper, a hora que você parar de concordar comigo. Mas ficar discutindo por que a prescrição intercorrente é ruim, por que ela fulmina a direito de alguém que está lutando para realizá-lo, não cabe dentro da ciência do direito. Para mim, isso é mais filosofia do que outra coisa. Então, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, é se adequar ao modelo legislativo existente. A não ser que ele seja absurdo. Em algum momento, a gente deve falar sobre o questionamento da prescrição intercorrente por força de uma DI no Supremo. Mas, por enquanto, não teve julgamento e está tudo plenamente válido. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Nós temos que nos adaptar a isso. Como fazer isso? Eu penso, pelo menos, em duas maneiras diferentes. Primeiro, maior cuidado na hora da celebração de negócios jurídicos. Sabendo que o seu crédito não pago em eventual execução pode perecer, mesmo que você esteja absolutamente diligente, tem que fazer com que você vire uma chave para tomar mais cuidados na hora de celebrar negócios jurídicos. Sim, exigir garantia. Às vezes, negócios jurídicos açodados acabam causando lá na frente a perda do direito porque não houve certos cuidados que deveriam ser tomados. Sim, sem dúvida. E, em segundo lugar, se eu já estou na execução e eu já estou nessa dificuldade de ser atingido pela prescrição intercorrente, por força de não encontrar bens, existem ferramentas para isso. Alessandro, me ajuda aqui, por favor. Eu não sei se é você ou se é um colega seu, também do Mato Grosso do Sul, que tem um curso que só diz ferramentas para encontrar bens. Exato. Se eu não me engano, são mais de 20. Gratuitas. E outras tantas que são pagas. Então, existem formas de encontrar bens no devedor que ultrapassam e muito aquele famoso espécie-se ofício ao Detran, espécie-se ofício à Receita Federal, espécie... Esses são batidos. Se advogados de credor conhecem esses mecanismos mais comuns, advogados de devedor também conhecem. Então, existem outras ferramentas, muitas disponibilizadas pelo CNJ, que permitem procurar bens e, enquanto elas não forem tão difundidas assim, eu tenho os dois pratos da balança. De um lado, menos exequentes poderão utilizá-lo, mas, por outro, menos executados esconderão seus bens dessas ferramentas menos conhecidas. Não sei se você concorda, Alessandro. Bom, plenamente com você, integralmente, eu acho que esse cuidado que o credor deve ter agora na realização de negócios jurídicos é imprescindível, porque a prescrição está aí, o sistema é um sistema que está em vigor e, enquanto o Supremo Tribunal Federal não analisará a ADIM, essa legislação posta é isso que está valendo, estamos aplicando isso na prática jurídica. Isso leva como uma medida, como uma consequência imediata, esse cuidado que temos que ter mesmo ao realizar os negócios, exigindo-se garantias, porque essas garantias serão patrimônios que serão convertidos em penhora no futuro e que evitarão, claro, a extinção de uma execução por prescrição intercorrente. Esse é um primeiro passo. O segundo é essencial. Cada vez mais, Flecha, eu acredito que nós, operadores do direito, nós temos uma necessidade de nos especializarmos em ações de execução. Por que isso? Porque, como vimos, a maioria das ações que tramitam nos tribunais brasileiros são ações de execução. E mais que isso, com a prescrição do jeito que está posta nesse momento, é cada vez mais imprescindível que, por exemplo, o advogado do exequente seja um especialista em buscas de patrimônio do executado. E você disse, hoje, muitas vezes, a nossa advocacia se limita a pedidos burocráticos ao juiz. SISBAJUDE, RENAJUDE e InfoJUDE. E fica nesses três aqui que são os principais. Banco Central, Receita Federal e Denatran. Mas, há uma infinidade de outros sistemas. Para você ter uma ideia, é o professor José Andrade que trata disso. Ele é daqui. Ele é meu sócio, inclusive. Meu colega de magistratura. Saímos juntos da magistratura. E o professor José Andrade já trabalha o tema da execução e da busca de patrimônio nas redes sociais há sete anos. E ele desenvolveu uma técnica onde ele consegue listar mais de 90 oportunidades de pesquisa de bens patrimoniais para garantia de uma ação de execução. Seja sem a concorrência do juiz, ou seja, diligências que podem ser tomadas administrativamente, como também diligências que, aí sim, precisa da intervenção do Poder Judiciário, precisa de um pedido judicial para que se tenha acesso à informação. Mas isso, cada vez mais, vai ser necessário que nós, operadores do direito, nós tenhamos esse domínio. Justamente para dar efetividade às ações de execução, por um lado. E, claro, para quem advoga do outro, para o lado do devedor, como sair dessas circunstâncias, como trabalhar a questão da prescrição intercorrente, a defesa do executado. Isso tudo, claro, de maneira lícita, possível, determinada dentro do ordenamento jurídico. Então, é urgente essa especialização. Já que ambos tocaram nesse assunto da ação direta de inconstitucionalidade que está lá no Supremo Tribunal Federal, e falaram também, o professor Flecha falou sobre essa adequação dos operadores do direito nesse cenário ainda de indefinição pelo Supremo, que nos resta, ou que resta aos operadores do direito, seria uma adequação. Eu gostaria de ouvir do professor Alessandro por que essa ADIM está aí em discussão no Supremo, o que ocasionou essa ação, o motivo dessa ação. Já que a gente está falando aí, vamos explicar para todo mundo entender direito. É isso aí. A Lei 14.195, quando ela entra em vigor, em 26 de agosto de 2021, ela é muito questionada no seu aspecto formal, porque ela decorre de uma medida provisória. E na medida provisória, o Congresso foi trabalhado vários temas dentro dessa medida provisória, que depois esses temas foram convertidos na Lei 14.195. E nessa conversão da medida provisória para a lei, foi inserido dois assuntos relacionados ao Código de Processo Civil, trouxe aí uma legislação processual para dentro da lei. A primeira, a questão relacionada à citação da pessoa jurídica por meio eletrônico, que alterou o Código de Processo Civil nesse ponto. E uma segunda, aí sim, o artigo 921 do Código de Processo Civil, que tratava originariamente de um modelo de prescrição intercorrente, e ele foi alterado pela Lei 14.195. De modo que essa questão de vício relacionado à formalidade dessa lei, do tema que estava sendo tratado dentro de uma medida provisória, que seria matéria processual, além de outros problemas técnicos, levaram ao agilizamento dessa DIN, com o pedido de eliminar, que no final das contas não foi concedido, mas eliminar, para suspender os efeitos da Lei 14.195, que até hoje o Supremo Tribunal Federal ainda não analisou o mérito dessa questão toda. De modo que nessa parte processual, a Lei 14.195 teve vigência imediata. Então, desde 26 de agosto de 2021, a lei está vigente, produzindo efeitos, e é esse o regime jurídico que temos, até que o Supremo Tribunal Federal analise essa questão, essa DIN. Se a lei fosse uma lei absurda, como o professor Flecha disse, se tivesse uma lei absurdamente inconstitucional, me parece que o Supremo já teria analisado essa questão. Como eu vejo também que o CNJ tem uma política de fomentar a prescrição intercorrente, com base nessa questão do congestionamento, da diminuição do acervo dos processos que tramitam nos tribunais, me parece, é uma leitura muito pessoal minha, me parece que esse sistema é um sistema que vai acabar sendo consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. E qual a sua avaliação, professor Flecha, diante do que o professor Alessandro falou? Essa DIN, ela tem a possibilidade aí de passar no Supremo, enfim, de haver uma definição para que haja maior segurança jurídica aqui no arcabouço jurídico brasileiro? Essa DI, como o Alessandro disse agora, ela aponta um vício de forma, ela não aponta nenhum vício de conteúdo. E a gente vê que, historicamente, vícios de forma são menos acatadas em ADIs do que os vícios de conteúdo. Por uma razão óbvia, os vícios de conteúdo são muito mais nocivos do que os vícios de forma. Então, no final das contas, se a gente conseguir uma declaração de inconstitucionalidade, se eu não me engano, agora o relator é o ministro Flávio Dino, dessa ADI. Foi primeiro o ministro Barrugoso, depois passou por outro no meio que eu não me lembro, e agora está com o ministro Flávio Dino. E qual seria a consequência de reconhecer a inconstitucionalidade nesse momento, por visto de forma? Seria retirar a eficácia e todos os atos praticados em quase três anos de lei seriam questionados para, no momento seguinte, o Congresso Nacional aprovar uma lei, se quiser, com o mesmíssimo teor. Então, no final das contas, a decisão tem que ser menos jurídica, no tintim, no portintim, na minúcia, e pensar nas consequências práticas de determinado resultado. Então, tira a lei do ordenamento jurídico, cria uma confusão por três anos de processos que foram aplicados, os dispositivos dessa lei, para depois ela ser aprovada igual novamente. Então, não faria muito sentido, na minha opinião. Professor Alessandro, poderia então fazer esse resumo das mudanças ocasionadas após essa entrada em vigor da lei de 2021 a 14.195? Sem dúvida. Olha, a principal, no meu modo de ver, mudança que aconteceu é que, antes da lei 14.195, só se podia cogitar de prescrição intercorrente diante de uma inércia do exequente. O que significaria isso? O exequente é intimado para praticar um ato no processo de execução, como, por exemplo, indicar um bem a penhora, como, por exemplo, recolher um valor de honorários para uma perícia, e ele fica inerte, nesse processo, e a partir dessa inércia, o juiz suspendia o processo por um ano, e após um ano, começava a contar o prazo da prescrição intercorrente, que chegava até o seu termo final sem nenhuma movimentação processual. De modo que, antes da lei 14.195, em qualquer momento, durante o período de suspensão e depois do início do prazo da prescrição intercorrente, em que esse exequente provocasse o poder judiciário, bastava ele fazer um pedido de desarquivamento do processo, de impulsionamento do processo, essa movimentação processual interrompia o prazo da prescrição intercorrente, e a ação de execução prosseguia, normalmente, até uma nova inércia, com uma nova suspensão, e ele, de novo, provocar o poder judiciário antes do prazo da prescrição intercorrente. Nesses termos, só havia prescrição intercorrente se ele era inerte, intimado a isso, o processo ia para o arquivo provisório, depois de um ano para o arquivo definitivo, e ele permanecesse inerte, não provocasse mais o poder judiciário, até chegar ao prazo final da prescrição intercorrente. Aí, sim, o processo de execução seria extinto pela intercorrente. Qual é a grande mudança com a Lei 14.195? A partir do momento, agora, não há mais necessidade dessa inércia do exequente. O que nós temos que ter é uma crise, e essa crise, ela pode ser a não localização do devedor, então houve uma frustração na citação, se a execução for por título extrajudicial, ou na intimação do devedor, se estamos diante de um cumprimento de sentença, o que é mais difícil na prática, e aí haverá essa crise no procedimento executivo, a crise da não localização do devedor, ou, a mais comum, a crise da penhora. Teve uma tentativa de penhora, e essa tentativa foi frustrada. A partir desse momento em que há essa crise, o exequente tem que ser intimado. E, em regra, esse é o termo inicial da prescrição intercorrente. Tem a questão da suspensão do processo aí, de um ano, e com o decurso desse um ano, começar a contagem do prazo efetivo, de forma efetiva, da prescrição intercorrente. De modo que agora, deflagrado a contagem do prazo da prescrição intercorrente, o que vai interromper não é uma mera provocação do credor, um impulsionamento do processo. Por exemplo, um pedido de cisbajunte, um pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, um pedido de expedição de um ofício a um cartório para ter acesso a uma matrícula imobiliária, para saber se isso pode ser indicado como bem penhorável ou não. Essa movimentação do processo já não é mais suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente. O que interrompe é apenas a efetiva penhora. Então, essa me parece a grande modificação de um sistema em comparação ao outro. Pelo que a gente já falou aqui, professor Alexandre Flecha, quando o exequente é intimado, o processo então fica suspenso automaticamente por um ano. Mas e se o exequente, depois da intimação, ele quiser dar segmento ao processo, ou seja, fazer uma nova tentativa de penhora, o que acontece? Pátio, se você me permite uma observação, qual é a disposição da lei? A lei fala em um ano, né? Alessandra, não sei se você concorda comigo. É o 721, parágrafo primeiro. Na hipótese do inciso 3, que é quando não forem encontrados ou o devedor ou seus bens, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. E aí a primeira pergunta que eu coloco para a discussão é se esse prazo é de um ano ou de até um ano. Na verdade, a minha opinião é que esse prazo é máximo de um ano, porque nada impede que antes de completar um ano, eu já tenha ali a possibilidade de encontrar algum bem e levá-lo à constrição, seja por penhora, seja por arresto, dependendo do caso concreto. Então, Alessandra, não concorda comigo? Então, já somos dois, pelo menos? Somos dois, pelo menos, né? Já estamos em vantagem. O ATE faz muita diferença. Eu penso assim, até em complementação, mas é basicamente isso que você colocou. 921, acho que foi por um equívoco que você disse 721. É o 921, inciso 3, isso. 921, 3, diz que suspenderá o processo. E ele fala pelo prazo de um ano, mas tem um parágrafo abaixo, eu não sei se é o quarto ou o quinto, que aí ele vem e diz até um ano, né? E eu tenho essa posição, a mesma do Alexandre. Eu entendo que a partir do momento, Alexandre, vê se você concorda comigo, a partir do momento em que há essa crise, primeira tentativa em frutífera de penhora, e o exequente é intimado, eu entendo que essa suspensão do processo por até um ano é automática, ela decorre da lei. E por que eu entendo isso? Porque eu busco lá na execução fiscal o acórdão do STJ, o RESP repetitivo, 1.340.553, que tratou exatamente dessa questão lá na execução fiscal, lá no artigo 40 da lei da execução fiscal, e esse acórdão é um paradigma aqui para podermos aplicar numa execução entre particulares, que é a regida pelo Código de Processo Civil, já que não temos aqui ainda um parâmetro jurisprudencial específico do STJ após lei 14.195. Então eu entendo que essa suspensão, Alexandre, é automática por até um ano. Será de um ano se o exequente ficar inerte, porque ele sabe que enquanto ele permanecer inerte, pós-intimação, não começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. O prazo da prescrição intercorrente está congelado, enquanto o processo de execução está suspenso. Agora, se ele é intimado e ele não deseja que o processo permaneça suspenso por até um ano, ele não quer realizar diligências administrativas com a segurança de que a prescrição não começou, ele quer provocar o Estado juiz, ele tem que peticionar. E se ele peticiona, o processo não está mais suspenso. A suspensão do processo é levantada e agora sim, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente antes de um ano. Essa é a minha visão, é a minha leitura que eu faço disso, porque eu acho que você concorda comigo. A prescrição intercorrente, ela produz dois efeitos diante da situação de crise. O efeito de suspender o processo de execução e o efeito de ser o termo inicial da prescrição intercorrente. Só que esse prazo da prescrição intercorrente, ele só pode iniciar a contagem dele, ele vai ser deflagrado quando a suspensão do processo for levantada. E aí eu tenho dois motivos para levantar a suspensão do processo. Ou decorrer um ano e ninguém fez nada nesse um ano, e aí é automático, a suspensão é levantada e começa a contar o prazo da prescrição, ou o exequente não quer que o processo fique parado por um ano, o exequente quer provocar o Estado juiz. Ele provocou, não tem mais suspensão e começa o prazo da prescrição intercorrente. Não sei se a sua leitura é essa também. A minha leitura é exatamente essa. E complementando, então, a partir de onde você diz. Faço minhas ou suas palavras, idênticas. E a partir daí, então, eu tenho um período máximo de um ano. E aí vem a imensa importância dessa especialização que você falou, Alessandro, da especialização do advogado de execução pelo exequente. Exato. Que é completamente diferente da especialização do advogado na execução pelo executado. Completamente diferente. Você pode até se comercializar nas duas. É o que é o melhor, né? Mas eu tenho uma especialização para os dois lados. Exato. Hoje eu vou estar pró-exequente, amanhã eu vou estar pró-executado, né? Mas aí eu vou precisar de duas especializações. Exato. Eu vou fazer só uma delas e aplicar para os dois, porque elas são absolutamente conflitantes. E aí o que acontece? Quando você se especializa, você se depara com meios de busca de bens extrajudiciais. E aí você consegue duas ferramentas em vez de uma só. Porque se o processo está suspenso pelo prazo máximo de um ano, a partir do momento que você pede a busca de bens no âmbito judicial, você paralisa esse prazo que era máximo de um ano e você não tem outro prazo desse. Não. Eu tenho um parágrafo aqui, acho que é o parágrafo quarto, se eu não me engano. Isso. Parágrafo quarto. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa. Por isso, aderindo ao posicionamento de que eu não preciso de uma decisão judicial posterior. A ciência. E será suspensa por uma única vez. Então, se o processo ficou suspenso, eu tomei ciência, o processo ficou suspenso. E com uma semana eu tive notícia da possibilidade de encontrar bens usando uma ferramenta judicial tal. E peticiono nesse sentido. Um abraço. Um abraço. O seu abraço de suspensão foi de uma semana e você não tem outra. Não é exatamente. Então, na minha opinião de advogado, qual é o melhor dos mundos? Você conhecer as ferramentas de busca de bens do devedor extrajudiciais, vai fazendo o seu trabalho paralelo enquanto rola aqui a prescrição de um ano. E se você conseguir construir um rastro bom daqueles bens, aí você volta para o processo com um direcionamento melhor. Em vez de você fazer uma expedição para buscar bens, e aí ela pode ser infrutífera, você faz essa expedição extrajudicial, tem ferramentas aí de monte para isso, e quando você conseguir encontrar esses bens, aí você volta no processo, retira da suspensão. Porque você não vai conseguir uma outra suspensão dessa. Você conseguiu a penhora? Ok. Entre conseguir a penhora e a efetiva satisfação, eu tenho umas formalidades lá que devem tramitar. E depois disso, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr. E aí, ele não para mais por nada. Se você gastou a sua suspensão de um ano com uma semana, viu, Fátima? Por isso que a gente provocou que não seria de um ano, mas já até um ano. Isso, para mim, é importantíssimo. Você gastou com uma semana o seu prazo de um ano, opção sua. Dali para frente, quando mais para frente um pouco, começar a marcha da prescrição mesmo, a prescrição intercorrente, esquece. Porque ela não vai parar. Ela não vai se interromper, não vai se suspender, não vai acontecer mais nada. Olha, uma dica que eu... A não ser que tenha uma penhora, né? A não ser que tenha uma penhora. E sim, tendo a penhora, ela interrompe. Agora tem garantia no processo de execução, o processo de execução vai continuar normalmente. Aí não se fala mais em prescrição. Aí não se fala mais em prescrição, até quando? Aí vem uma grande questão também, Alexandre. Então, agora eu tenho penhora, eu não tenho mais possibilidade de prescrição nesse processo, de prescrição intercorrente? Bom, enquanto a ação de execução está garantida, o processo vai tramitar normalmente para uma avaliação, para uma expropriação. Agora, sendo o bem expropriado, havendo o produto dessa arrematação, mas não o suficiente para o pagamento da dívida, haverá um saldo residual dessa execução que vai prosseguir, né? Numa nova tentativa agora do quê? De penhora, porque agora não tem mais bens penhoráveis. O bem que tinha foi alienado, foi expropriado. E aí, sim, começa tudo de novo. Vamos intimar o exequente para indicar um bem a penhora, ele vai indicar, vai ser frustrada, ele vai ser intimado, e aí começa novamente toda essa questão da prescrição intercorrente, porque agora eu não tenho mais penhora. Então, eu tenho uma nova situação de crise no processo, e aí vai começar o prazo da prescrição, e não tem a suspensão mais, como eu havia na primeira vez. A suspensão, como o Alexandre disse, só ocorre uma vez. Olha, é uma dica de ouro. Você me deu? Por favor, por favor, profissão Alexandre. Você começou com a frase dica de ouro, a sua frase foi interessante do que a minha. Está tão reluzente esse debate. A frase que começa com dica de ouro, que é melhor. Não, está tão reluzente, assim, tão brilhante esse debate, que realmente não dá vontade de interromper. É sério. E assim, a dica de ouro que eu tenho para os advogados que nos acompanham, façam anotações, ouçam ou assistam a esse programa quantas vezes necessárias, porque vocês estão, assim, dando dicas valiosíssimas para os advogados. Realmente, os patronos das causas têm que ficar atentos a isso. Mas o que eu queria saber, então, com o professor Alexandre, se a penhora, já que a gente está falando muito aí de penhora, se ela for parcial, acaba interrompendo também essa prescrição intercorrente? O Alessandro falou alguma coisa agora que me deixou muito aliviado, porque não é algo que você vê nem em jurisprudência, nem nos livros tradicionais de doutrina. Você vê em alguns ensaios, mas em livros tradicionais você não vê. Mas a minha leitura dessa sua pergunta, que é super pertinente, é que existe a possibilidade, por conta da prescrição intercorrente e essa nova regulamentação, da gente se deparar com um dia da marmota. Não sei se alguém lembra do que era o dia da marmota. Tem um filme famoso sobre isso que a pessoa passa o dia inteiro igual, dorme, quando ele acorda, acorda no mesmo dia e fica naquele loop infinito vivendo sempre no mesmo dia. Isso é possível acontecer agora na execução. Eu faço um paralelo dessa minha gracinha com a pergunta que a Fátima acabou de fazer. O paralelo é o seguinte, eu começo a minha execução, se deflagra essa questão da prescrição intercorrente, suspende por um ano, tudo que nós acabamos de falar e até que a gente chegou na penhora. Conseguimos realizar a penhora. Essa penhora pode ser infrutífera por vários motivos. Eu consegui fazer a penhora de um bem que é impenhorável, como o bem de família, por exemplo, ou várias outras hipóteses de bens impenhoráveis que o Código prevê. Ou, o que também é muito comum, eu posso ter feito penhora sobre um bem que não garante a totalidade da execução. E aí, no momento em que eu descubro que aquele bem não foi capaz de satisfazer nada da execução, porque era impenhorável, ou que aquele bem não foi capaz de satisfazer toda a execução, naquele instante, naquele momento em que a decisão se tornar preclusa, não for possível mais interpor um recurso contra aquela decisão, e não se fala aqui em coisa julgada, porque eu estou falando de uma interlocutória, a execução vai continuar, então eu estou falando de uma eficácia preclusiva, naquele momento, quando se torna preclusa a via impugnativa, nós temos um novo cenário, um cenário de uma nova execução, menor, em que não existem bens encontrados para prosseguir. E a partir daquele momento, eu volto lá para o começo, lá para a hora que você acorda no dia da marmota, lá para o comecinho, e aí eu posso ter de novo a suspensão por até um ano, a possibilidade de interrupção, nova penhora, e assim por diante. Fiz nova penhora, conseguiu satisfazer mais um pouco da execução, mas não satisfez tudo. Aquilo que não foi satisfeito é uma nova execução, menorzinha ainda, e aí começa tudo de novo. Exato. Que foi o que a Alessandra falou ainda há pouco, só que com termos mais jurídicos do que com os meios. É, você traduziu aí o que eu coloquei de forma brilhante. E olha, a questão da penhora, Fátima, eu vou complementar aqui também a questão que o Alexandre abordou, que é a seguinte, e se essa penhora for ínfima? E se for um valor, né, que é muito inferior ao valor da dívida e execuenda? Será que mesmo assim ela vai produzir esse efeito de interromper o prazo da prescrição intercorrente? Essa é uma grande questão que o STJ, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar, certamente, né? Há quem defenda que uma vez realizada a penhora, pouco importa se essa penhora é suficiente ou não para garantir a integral da dívida. O efeito de interromper a prescrição intercorrente ocorreu e, portanto, não se fala mais em extinção da ação de excepção, porque agora tem garantia, ainda que uma garantia que não seja suficiente para toda a dívida que está sendo cobrada. De outro lado, é possível também advogar a tese de que a penhora de valor ínfimo ela é uma penhora inútil, ela é uma penhora inefetiva e a gente pode até ter um parâmetro aí. Se o bem penhorado ou o valor bloqueado numa eventual tentativa de sisbajude, Alexandre, se o valor que foi bloqueado lá no sisbajude ele é um valor ínfimo que ele não é suficiente nem para custear as despesas do processo, as custas do processo, então que ele não teria também o efeito de interromper a prescrição intercorrente. Essa questão é uma questão aberta, sem dúvida nenhuma, só o STJ aí para acabar com essa discussão. E a outra que o Alexandre também colocou aqui e eu queria muito saber qual é o entendimento dele, é nessa questão em que há uma penhora e vamos dizer que é uma penhora efetiva, vamos imaginar um imóvel. Há um alto de penhora desse imóvel e a partir do momento em que a penhora foi realizada em tese ela interrompeu o prazo da prescrição intercorrente. Mas aí esse executado é intimado da penhora e ele apresenta uma defesa que ele pode dizer ao bem que foi penhorado é impenhorável, é meu imóvel residencial. Ou pode ser, inclusive, Alexandre, um terceiro que diz assim, ó, peraí, esse imóvel aí que está penhorado nessa ação de execução ele não pertence ao executado, ele é meu e eu vou entrar com embargos de terceiro. E aí, se for procedente o embargo de terceiro, a penhora é levantada. se a defesa do executado for acolhida pela impenhorabilidade do bem de família, o que o juiz vai decidir no curso da ação de execução? O bem que foi penhorado é impenhorável, a penhora é nula e, portanto, eu levanto a penhora. E aí vem a grande questão. Se a penhora é nula e foi levantada, ela produziu o efeito de interromper o prazo da prescrição intercorrente ou não? Aquele prazo que estava iniciado e deflagrado não foi interrompido, o juiz reconheceu que o ato era nulo, portanto, não produz efeitos, não interrompeu a prescrição intercorrente e agora já decorreu o prazo da prescrição intercorrente. Inclusive, eu já estou extinguindo a ação de execução por prescrição intercorrente. Não sei qual que é a opinião do Alexandre em relação a isso quando o bem penhorado é depois declarado nulo, inválido por uma, por exemplo, impenhorabilidade do bem de família. Por favor, professor Alexandre, quero ouvir também a sua opinião. A Alessandra podia terminar essa pergunta dizendo cheque. Se fosse uma partida de xadrez, eu ia cheque. Eu consigo ver duas respostas e como ora a gente defende um lado e ora a gente defende o outro, cada uma dessas respostas atende a um dos lados. Exato. Portanto, ao final eu vou dizer qual é a minha opinião, mas eu deixo aqui as duas possibilidades de defesa. Eu entendo como plenamente defensáveis. A primeira delas, aquela penhora foi declarada nula. tem uma nulidade naquela penhora. Se eu tenho uma nulidade, então, eu não posso dizer que dali decorreu algum efeito, embora sejam campos distintos, não é isso? O campo da validade, o campo da eficácia são distintos, mas não há, na escada, do ponto de Miranda, mas não há como a gente dizer que elas são indissociáveis. E se ela foi númula, pouco provável que ela consiga produzir algum efeito. A gente sabe que existem algumas hipóteses bem raras, a maioria delas exemplos de laboratório, mas daqueles casos de atos nulos que produzem efeitos, mas normalmente é assim que funciona. E se ela não produzir o efeito, então não seria possível dizer que houve ali o transcurso do prazo prescricional, o que é uma tese obviamente utilizada pelo exequente. Por outro lado, se a gente se aprofundar na natureza jurídica desses atos, o ato que é nulo e, portanto, declarado nulo já passou pelo campo da existência. Porque só se investiga os campos da validade e da eficácia quando positiva a investigação no campo da existência. E se o ato existiu, porque eu estou analisando a nulidade, então, está implícito que ele existiu. se ele existiu, ele foi capaz de produzir os efeitos no momento em que ele existe. Outras palavras, no momento em que ele ingressa no mundo jurídico. E se ele ingressou no mundo jurídico, não venha me dizer que ele não produziu os seus efeitos, porque ele produziu, sim, entre eles, o da prescrição intercorrente, que é o que mais me seduz. Eu me filio nessa segunda corrente, me seduz mais, mas entendo como plenamente defensável os dois lados. Eu queria acompanhar o entendimento da jurisprudência. E queria te ouvir, Alexandre, sobre esses dois caminhos que eu criei. Perfeito. Eu acho perfeitamente possível defensáveis as duas posições e, graças a Deus, hoje eu estou numa posição em que eu posso defender uma ou outra na minha prática jurídica, porque nós, advogados, não temos compromisso com a coerência, com a coerência técnica. Nós temos compromisso com a coerência com o direito do nosso cliente. Então, quando eu estou advogando em favor do exequente, eu vou levar a tese que favorece a visão do exequente. E quando eu estou advogando em favor do executado, eu vou levar a tese que, claro, beneficia o interesse do executado. Essa é a vantagem da advocacia. Nós não temos compromisso com isso, temos compromisso com o interesse e o direito do nosso cliente. Diferente da época em que eu exerci a magistratura por 20 anos. Aí, sim, eu tinha que, obrigatoriamente, ter uma coerência lógica nos meus atos decisórios. Hoje, eu estou livre disso e posso me adaptar conforme a situação, porque, claro, ambas, juridicamente, têm as suas razões. E aí, é o STJ, realmente, que vai ter que colocar aí uma discussão final, uma conclusão final sobre o tema. Exatamente. Nessas duas perspectivas, há plausibilidade. Então, caberá ao STJ, sem tomar posicionamento de execuinte ou executado, dirimir essa questão e trazer essa segurança jurídica para toda a sociedade. Bom, mas eu queria saber do professor Alexandre, quando existe o LITS consórcio, o prazo prescricional, ele é individualizado ou não? Essa aí é... Essa aí é brava. É verdade. Eu devia estar de folga nessa, que eu já respondi a do Alessandro, mas tudo bem. Mas pode haver a provocação para o professor Alessandro, aí depois a gente escuta. Eu vou chegar lá. Mas, eu já respondo essa, só queria fazer uma última parte com relação à discussão anterior. Uma parte mais voltada para o exercício da profissão do que para a questão jurídica em si. O Alessandro disse agora, como advogados, a gente defende um dia um lado, um dia um outro lado. Tem um jurista, infelizmente nos deixou o conto da Covid, um jurista de âmbito nacional, mas orgulho nosso aqui no Rio de Janeiro, o professor Silvio Capanema de Souza. E ele foi advogado por 30 anos, depois foi desembargador pelo quinto profissional por 12 anos e depois voltou para exercer a advocacia até o fim da vida. e uma vez, já depois de ter deixado a magistratura, ele estava numa tribuna, numa sessão de julgamento, defendendo uma tese e aí, num dado momento, depois que ele terminou, um desembargador disse, Dr. Silvio, na semana passada o senhor estava aqui e defendeu a tese diametralmente oposta a essa. qual é o seu entendimento? Que tese que o senhor defende? E ele disse, me perdoe. Em todo o direito que ele tinha de 70 anos, 50 de direito e ter sido desembargador e depois advogado, ele disse, me perdoe, excelência, mas eu não estive aqui semana passada, como não estou aqui agora. quem estava aqui na semana passada era o meu cliente e aquela era a tese que eu defendia. Como aqui, quem está agora é o meu cliente e essa é a tese que ele está invocando. Eu sou apenas um instrumento. Nós advogados temos isso, eu estou levando uma tese, a tese que defende o meu cliente, que não precisa ser a minha, como um jogador de futebol que defende o seu time de contrato que pode não ser o seu time de coração. Eu não vejo nenhuma, absolutamente nenhuma falta ética disciplinar do advogado, porque eu não estou nos autos, eu não sou parte, eu estou ali veiculando uma tese que existe ou que é defensável e que atende o interesse daquele cliente. Certo, Alessandro? Perfeito, é isso aí. E agora, a pergunta... Fátima, desistiu da pergunta? De jeito nenhum, eu quero saber, vamos lá, recordando aqui para o nosso público, se houver lites consórcio, essa prescrição intercorrente, ela é ou não individualizada? Não escapa. Vamos lá. Lites consórcio é o fenômeno processual caracterizado pela presença de mais de um autor, mais de um réu ou mais de ambos no processo, ou mais de um exequente, ou mais de um executado, ou mais de ambos, se estivermos numa execução. Então, a pergunta, ela tem que ser dividida, porque depende de qual lites consórcio nós estamos falando. Se é do lites consórcio ativo, e aí o que acontece em caso de mais de um exequente, de lites consórcio passivo, em caso de mais de um executado, ou de lites consórcio misto, quando tem mais de ambos, mais de um exequente e mais de um executado. E aí a pergunta que se deve fazer, na minha opinião, é, qual o bem jurídico tutelado pela prescrição? Porque o que se busca proteger com a prescrição? O que é atingido pela prescrição? Que bem é esse que é atingido? E aí tem uma famosa pergunta, qual a diferença entre prescrição e decadência? Que eu estenderia para qual a diferença entre prescrição, decadência, preclusão e perempição, já que é para misturar vamos misturar todos que são muito parecidos. E a prescrição, segundo a maioria, que isso está longe de ser pacífico, nem oceano é pacífico, quanto mais isso, a maioria entende que a prescrição atinge o direito de ação, o direito de buscar algo. E aí eu pergunto, quando eu tenho um processo com dois exequentes e um executado, quantos processos eu tenho eu tenho Imaginem que somos exequentes, Alessandro e eu, e Fátima é executada, quantos processos eu tenho ali? Um. Mas quantas ações eu tenho ali? Duas. A ação de um exequente em face da executada e a outra ação de um exequente em face da outra executada. Nesse viés, eu penso então que eu tenho que individualizar as condutas dos lites consorts e portanto que se aplicar a um vai se aplicar a ele especialmente porque a aplicação da prescrição intercorrente para o lites consorte para o exequente é algo que fulmina o seu direito, é muito ruim. Então a conduta de um jamais pode prejudicar a conduta do outro lites consorte. A conduta de um pode melhorar a do outro em alguns casos, mas piorar em nenhuma hipótese e portanto eu preciso tratar os lites consorte de forma independente e um nome para isso que é a teoria da independência dos lites consorte. E passo a bola ao doutor Alessandro. Mas depois de uma aula dessa tão clara fica até difícil complementar com alguma coisa, mas poderia contribuir na questão do lites consorte passivo, e aí nós temos uma pluralidade de executados e com uma situação de crise processual e essa crise ou será a não localização de um deles ou a não localização de bens passíveis de penhora. O STJ não sob a vigência da lei 14.195 mas na vigência do regime anterior, o STJ tem considerado essa situação do lites consórcio analisando se a responsabilidade aqui entre os executados ela decorre de uma relação obrigacional solidária ou não de modo que se há solidariedade a citação de um interrompe também a do outro a prescrição seria interrompida também para o outro não citado e se a dívida não tem essa natureza solidária e sim seria uma análise individualizada cada um por si com relação a questão patrimonial da crise a falta da penhora então nós já passamos pela situação da citação ambos estão citados no processo me parece que aí é mais tranquilo a penhora realizada interrompe o prazo da prescrição intercorrente em relação a ambos os executados independentemente de quem é o bem penhorado se é do executado A ou se é do executado B feita a penhora a penhora interromperia a prescrição intercorrente em relação a ambos me parece que essa é uma posição do STJ que tende a se confirmar agora também pós lei 14.195 não sei se o Alexandre pensa assim também estava até anotando aqui o que você estava falando já tomei notas de tudo para guardar aqui para posteridade concordo integralmente com o que você disse perfeito então professor Alexandre e a quem caberia o pagamento de honorários de custas processuais enfim diante dessa dessa prescrição intercorrente esse é o ponto ruim da reforma essa não me agrada a resposta não me agrada a resposta bom o que acontecia antes da dessa regulamentação que acontecia antes de 2021 acontecia uma situação tentando ser o mais o mais distante dos polos passivo e ativo tentando ser o mais imparcial possível existia uma situação na época do código anterior que que eram no mínimo esdúxula imaginem que um exequente instaura a execução deflagra a execução e ele tem um crédito de um milhão de reais e lá pelo meio do processo isso antes da lei acontecia ocorria do juiz declarar a existência da prescrição intercorrente pergunta quem deu causa que a a regra da causalidade se impõe na hora da da imposição do ônus sucumbencial quem deu causa a ocorrência da prescrição intercorrente antes da lei o exequente porque antes da lei não era a ausência de bens ou do executado mas sim a inércia dele ficou inerte e portanto ele deu causa a existência daquela daquela prescrição ah flecha então tudo bem a culpa é dele porque ele ficou inerte mas às vezes ele ficava inerte não por desídia não por morosidade mas porque ele não tinha mais onde procurar bens tudo bem depende do caso concreto mas a regra geral é que era essa então por conta da sua inércia o processo foi extinto a regra da causalidade quem deu causa foi ele e aí esse exequente entrava no processo com um crédito de um milhão e saia devendo cem mil se o juízo condenasse em 10% de honorários ele saia devendo cem mil reais ele perdia um milhão dele e ainda saia devendo cem mil o executado por sua vez entrava nesse processo formalmente porque às vezes nem era citado mas ele formalmente entrava nesse processo devendo um milhão saia devendo zero e o seu advogado tinha um crédito de 100 mil reais nenhum problema com o crédito do advogado já que ele trabalhou por isso mas o devedor entrar devendo um milhão sair devendo zero não faz sentido o código novo desculpe a lei mudou o 921 e criou uma nova forma é melhor? tenho minhas dúvidas se é melhor a redação é a seguinte parágrafo quinto do 921 o juiz depois de ouvidas as partes no prazo de 15 dias poderá de ofício reconhecer a prescrição e aqui eu já adianto minha posição que é de ofício ou a requerimento para mim continua igual tá? quero te ouvir também se você puder poderá de ofício ali só fala de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo sem ônus para as partes ou seja não haverá ônus decorrente da sucumbência para nenhuma das partes o que a lei quis dizer? qual foi a mensagem da lei? ninguém teve culpa de nada foi o acaso que fez esse processo ser extinto não foi nem o exequente nem o executado que deram causa a isso e aqui reside a minha crítica é óbvio que teve alguém que deu causa ali investiguemos no caso concreto é óbvio que alguém deu causa então esse não me parece o melhor resultado mas saindo da filosofia tá lá é expresso não existe ônus sucumbencial e ponto final vida que serve minha opinião quando é a requerimento mesma regra de quando é de ofício maravilha isso mesmo quero sim penso da mesma forma Alessandro você não vai divergir em nada não não pois é temos aqui um posicionamento bem parecido em tudo infelizmente aí a lei veio e trouxe essa regra então é difícil mesmo passar por cima dela e foi uma opção do legislador a partir do momento em que o estado juiz reconhece a prescrição intercorrente extingue a ação de execução as partes são isentas de custas e despesas processuais claro isso abrange também os honorários do advogado surgiu uma questão aí bem no início Alexandre referente aos processos que já estavam em andamento antes da modificação da lei do código de processo civil no 921 antes portanto de 26 de agosto de 2021 se nesse caso do processo ter iniciado antes se haveria ou não a imposição dos honorários com uma extinção de prescrição intercorrente o STJ decidiu isso foi a terceira turma ministra Nancy no seguinte sentido pouco importa se o processo começou antes ou começou depois da lei nova da lei 14.195 o que importa é qual foi o momento em que o ato processual sentença foi prolatado se a sentença já foi prolatada sobre a vigência do regime novo aplicam-se as regras do regime novo portanto isento isento aqui de honorários e aí eu faço um gancho se me permite a Fátima e você pra gente tratar uma questão que é muito polêmica aqui que é justamente essa se a lei 14.195 se aplica aos processos que estão em andamento e esse julgado do STJ me parece que indicou que sim que se aplica então imagina um processo que iniciou em 2000 está tramitando até hoje 2024 24 anos esse processo ainda não foi extinto eu aplico a ele as novas disposições a lei 14.195 me parece que sim porque há um efeito processual aqui a lei processual se aplica imediatamente artigo 14 do CPC só que aí eu tenho que fazer no meu modo de ver Alexandre um recorte nesse processo ele vai ser um processo dividido em dois períodos o período da sua distribuição até a vigência da lei nova 26 de agosto de 2021 e um outro período o da lei nova 26 de agosto de 2021 até hoje o que vai acontecer em cada período eu aplico o regime da prescrição intercorrente correspondente eu vou aplicar o regime antigo até a entrada em vigor da lei nova e da entrada em vigor da lei nova para frente eu aplico a lei nova as regras da lei nova a questão que surge aqui é se essa contagem do prazo da prescrição intercorrente está onde que ela vai se iniciar nesse processo que vamos dizer assim abrange os dois períodos essa questão me parece um pouco polêmica e o STJ vai ter que também analisar isso aí não sei qual que é a sua opinião concordo integralmente e a gente viveu isso em 2016 com relação vários pontos mas o mais famoso que eu me lembro na época o que mais deu problema e eu sofri menos que você porque na época em 2016 você era juiz então você tinha que decidir eu só pedia a minha função era pedir eu pedia e deixava o juiz decidir que era com relação a questão dos honorários sucumbenciais lembra? era um inferno isso porque o artigo 20 do CPC de 73 era extremamente lacônico o artigo 85 do código novo é extremamente detalhista melhorou consideravelmente a questão da verba honorária sucumbencial a gente sabe disso contra a fazenda pública então foi uma melhoria extraordinária e aí a discussão era qual código eu vou aplicar o de 73 ou o de 2015 eu preciso saber qual é o ato processual a ser praticado se esse ato processual que eu escolher for praticado na época do código velho eu aplico o velho se for na época do código novo eu aplico o novo ah então é fácil é só a gente decidir que ato processual é esse e aí duas correntes nasceram o ato processual era a propositura da ação porque nela você pedia os honorários de sucumbência ou a sentença porque era ela que impugna esse honorário você lembra dessa discussão toda e você lembra como se decidiu no STJ e depois acabou se replicando no momento da sentença então mutatis mutandis é a mesma discussão que a gente vai trazer pra cá portanto eu tenho que analisar eu tenho que fatiar mesmo um processo e saber qual é o ato processual específico que eu tenho que decidir se é nele quando ele foi praticado se é na lei nova ou se é na lei anterior e ali eu vou aplicar direito intertemporal puro que é o artigo 14 do CPC mas é bem difícil tá eu estou falando em teoria mas pega lá os atos do processo vai lá na árvore vai lá na raiz e escolhe qual é o ato isso é bem difícil na prática bem difícil mesmo é isso aí bom é muito difícil pra mim encerrar uma entrevista como essa mas a minha diretora do programa já tá aqui soprando no meu ponto que houve a prescrição intercorrente durante a execução desse programa olha sinceramente realmente é muito difícil encerrar um programa tão enriquecedor como esse aprendo muito aqui espero que o nosso público também aprenda e eu só tenho a agradecer ao professor Alexandre Flecha professor e advogado muitíssimo obrigada pelas brilhantes explanações aqui muito enriquecedoras mesmo eu fiquei feliz demais com esse com esse convite eu encerro com umas palavras obviamente de agradecimento e encerro com uma inconfidência também tô aqui num estúdio gravando dentro da minha casa e aqui atrás da câmera tem a pessoa que eu mais respeito no mundo jurídico e na vida meu pai tá aqui assistindo que é advogado também acabou de mandar um oi pra todo mundo aí pro Alexandre um abraço qual o nome do seu pai? é Alexandre também Alexandre um abraço senhor Alexandre tá ouvindo um abraço né e e ele tem uma frase que eu gosto muito de encerrar qualquer participação ele diz que palavras podem ser verdadeiras ou não mas gestos esses você não consegue disfarçar então eu espero que os meus gestos de olhar de sorriso de entonação de voz de de alegria mesmo tenham demonstrado o quanto eu fiquei feliz com o convite e com a execução do convite ter participado aqui então Alexandre muito obrigado pela indicação pela pela companhia e por ter concordado nem sei se você concorda de verdade com tudo se você foi só educado Fátima obrigado por por toda a sua gentileza por todo o carinho e na sua pessoa Fátima eu agradeço a todos o Entender Direito que me fizeram esse convite obrigado estou feliz com a nossa prescrição intercorrente então tenho que encerrar também a participação aqui do professor e advogado Alessandro Meliso Rodrigues muitíssimo obrigada eu que agradeço Fátima a você a toda a equipe aí do programa Entender o Direito é uma honra para mim ter essa oportunidade de participar de um programa que eu gosto muito e fiquei muito feliz com esse convite fiquei mais feliz ainda de dividir a tela aqui a participação com o meu querido amigo professor Alexandre Flecha uma honra para mim eu sigo o professor já há bastante tempo gosto muito de todo o conteúdo dele e assim eu de fato tenho um posicionamento muito parecido com o dele em relação ao tema mesmo não sabendo alguns pontos específicos aqui que tratamos no nosso encontro então mais uma vez muito obrigado é uma honra para mim Deus proteja todos nós e nos abençoe eu sempre gosto de terminar dizendo que Deus nos dá a oportunidade de debater de conviver de ter essa essa proximidade eu sou muito grato a isso e a todos vocês por essa oportunidade meu muito obrigado a todos imagina nós aqui do Entender Direito toda a nossa equipe aqui agradecemos a ambos pela participação e claro né a você que ficou com a gente até agora muitíssimo obrigada também por sua companhia ó seguinte se você quer conferir este e outros programas novamente acompanhe a programação da TV e da Rádio Justiça e acesse a sua plataforma de streaming de vídeo e de áudio favorita curta, comente compartilhe com quem quiser quantas vezes você quiser no Youtube faça sua inscrição e ative o sininho de notificação para não perder nada do que a gente divulga a gente se encontra e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto